O ar-condicionado do seu carro é cercado de mistérios? Mitos e verdades cercam esse assunto. Será se o consumo muito combustível, o gás pode acabar? Bom, entre verdades e mitos existem muitas dúvidas. Mas quem vai explicar para a gente e tirar todas essas dúvidas é Robert Miranda, com a gente aqui a bordo do Peugeot 3008. Bom dia, Robert. A bordo desse carro que é super confortável e com um ar-condicionado super potente, não é isso? Bom dia, com certeza. O 3008 é um ar-condicionado bizonho, né? Duas zonas, digital. E hoje nós vamos aqui tirar essas dúvidas mais comuns aí. Olha, mitos e verdades cercam sobre esse assunto do ar-condicionado. Muita gente fala que o gás pode acabar. Isso pode acontecer realmente? É. Se isso estiver acontecendo no seu veículo, pode ter certeza que tem algum vazamento de gás no sistema do ar-condicionado do seu veículo. Porque ele não é para baixar, porque o sistema é todo vedado, é fechado. Não tem como ele baixar ou só haver algum vazamento mesmo. Bom, outra dúvida muito comum das pessoas é dizer que o ar-condicionado gasta mais combustível. Isso é verdade ou é mito? Olha, para hoje em dia, em certos veículos com motores mais potentes, essa diferença nem vai influenciar. Porque em carros 1.0, que ele vai pesar muito para o ar-condicionado, que você vai pesar muito para o motor e, de certa forma, ele vai terminar consumindo um pouco mais. Mas para carro mais potente, não vai haver muita diferença nessa questão de consumo. Vai ser mínima a diferença. Bom, Robert, outra dúvida muito comum é aquela água pingando. Você vai sair e está aquela água pingando no chão do carro. Aquilo ali, se deve ao quê? É um dreno ou o quê? Existe a troca de calor do carro que é feito dentro de uma caixa evaporadora que fica embaixo, dentro do painel do veículo. Nessa mudança de troca de calor, de ar quente com o ar frio, que é feito dentro da caixa evaporadora, ela condensa e ela termina pingando água. Essa água é comum para todo o sistema de ar-condicionado. Se ele não estiver pingando embaixo, pode ir atrás que tenha algum problema no ar-condicionado do seu carro. Porque aquele dreno é feito mesmo para aquela água sair por baixo mesmo do veículo. Bom, você falou agora há pouco de calor, mudança de calor. Com o nosso sol escaldante, é muito comum a gente, ao adentrar o veículo, estar aquele calor imenso. E aí todo mundo aumenta a velocidade do ar-condicionado. Isso pode gerar algum problema no veículo com o passar do tempo, o consumo como é que fica. Explica para o nosso telespectador que tem essa dúvida. Olha, quando você é adentrante de um veículo que está quente, o correto é que você baixe os vidros para que aquele ar quente saia fora do carro. Porque se você ligar aquele ar quente, vai ser até ruim para você mesmo, para o condutor. Aquele ar quente na sua face ali. Então, e hoje em dia, com o sistema de ar-condicionado digital, o próprio, nos modelos da Peugeot, todos os ar-condicionado digital, quando ela detecta a temperatura acima do normal no habitáculo, ele não aciona o ventilador para jogar aquele ar quente. Ele primeiro esfria a caixa evaporadora, para depois jogar só aquele ar gelado para fazer a mudança de calor, a mudança de temperatura. E já em locais com a temperatura mais baixa, muita gente não usa ar-condicionado. Mas com que frequência, uma frequência necessária, está sempre ligando, tem uma periodicidade para esse sistema estar sempre atuando a contento? Olha, quem usa pouco ar-condicionado, é mais passivo de dar defeito no sistema de ar-condicionado. O ideal é que você ligue ele, no mínimo, uma vez por semana, no mínimo. Porque o sistema do ar-condicionado, ele tem retentores, vedadores, que ele precisa circular para que não haja o ressecamento desse sistema. Até o próprio compressor, que ele tem um óleo que absorve, tem muita facilidade de absorver a umidade. Então, ele precisa recircular esse sistema, que é para ele o filtro secador, fazer a limpeza, fazer a filtragem da umidade, alguma coisa que tiver no sistema. Então, quem usa pouco ar-condicionado, é passivo de dar mais problemas de quem usa direto o ar-condicionado. E para a gente finalizar, Robert, qual o cuidado, manutenção, limpeza no ar-condicionado? Qual a periodicidade? Ó, vai variar de cada montadora. Mas, no geral, é no mínimo, a cada 20 mil quilômetros, fazer a manutenção, pelo menos na troca do filtro de cabine do ar-condicionado. Porque, para que não entre sujeira para dentro da caixa evaporadora. Se entrar sujeira para dentro, você vai ter problema com vazamento, ou então mesmo perder a eficiência do ar-condicionado. Obrigado. Robert, tem mais alguma dúvida para tirar no nosso telespectador? É, a dica fica o seguinte, que para quem não gosta de usar o ar-condicionado, sempre ligar o ar-condicionado no mínimo, uma vez por semana. E sempre estar de olho no filtro de cabine, para que seja sempre trocado esse filtro. Porque, se você não trocar, vai terminar entrando sujeira para dentro e você vai estar absorvendo aquela, às vezes, cria até bactéria dentro da caixa evaporadora. Bom que é até uma dica para a questão de saúde do nosso condutor. E, olha, eu convido você para, como eu, que está a bordo do Peugeot 3008, vir conhecer essa supermáquina. Muito conforto, muito requinte, nível de segurança e, claro, o conforto acima de tudo. Então, vale a pena você vir conhecer toda a tecnologia dessa novidade da Peugeot Concessionária Riviera, aqui em Teresina. Obrigada, Robert. A gente vai voltar para o estúdio com mais novidades do Universo Automotivo. Obrigada, Robert. A gente vai voltar para o estúdio com mais novidades do Universo Automotivo.